Neste vídeo gostaria de apresentar para vocês ou ver com vocês que eu ainda não vi Gameplays da parte da Jicoruja e da Exclamação de Atena que está aqui nesse final do Jamião Não sei o que seria desse aqui do servidor chinês, seria tipo aqueles eventos que tem de intercontinental Que temos no servidor global, porém no chinês não é intercontinental Porque eles tem a parte da Jicoruja e a Exclamação de Atena na frente do servidor global Então vamos conferir aqui gameplays que eles usaram, esses 6 jogadores aqui E vamos comentar sobre o seu desempenho, a Exclamação de Atena que está chegando aí Deve ter chegado no servidor global porque eu estou gravando esse vídeo no domingo Então eu não sei se foi anunciada a Exclamação de Atena ou não até o momento da gravação desse vídeo Mas bora lá, porque eu também não sei se vai sumir isso daqui Então eu encontrei aqui gameplays deles, então aqui não temos nenhuma Exclamação de Atena Aqui nós temos a Exclamação de Atena e uma parte da Jicoruja E que a Exclamação de Atena aqui vai vencer com a build do Tapinha E essa é por enquanto nesse primeiro duelo, é o que a gente tem aí dos novos personagens Vamos conferir aqui as plays e aproveita esse momento também galera Pô, se você já é fã aqui do canal, já curte o canal, não esqueça de deixar aquele like A sua inscrição, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito E se possível compartilhar esse vídeo aí de parte da Jicoruja né E da Exclamação de Atena Pra gente ver como é que vai ser Então temos a parte dali com a sua skin Então beleza Aqui é build Tapinha né, build Tapinha é sempre aquela coisa mais ofensiva e tal Mas vamos ver o que eles vão fazer, a partida puxou o ataque Já ativou duas passivas aqui do Exclamação de Atena Lembrando que a partida, ela só ativa a redução de dano dela pra ela ficar mais tanker quando ela joga Tá galera Então tem que ficar ligado nisso aqui, ela tá tomando muito mais dano Por causa que tem esse delay dela ter que ativar o olho da coruja pra ela ter uma redução de dano Então ela não ativou aqui, embora ela ainda é uma personagem tanker Que já faleceu inclusive, mas ela se torna muito tanker depois que ela ativa o duelo né Mas infelizmente ela deu uma flopadinha aqui A Exclamação de Atena só tá com ataque básico, não sei se isso é interessante, estrategicamente falando A Roda Down que já tá pra finalizar aqui não chamou muita atenção A Exclamação de Atena e a gente já viu uma fraqueza também da partida Que é o que? Se você focar, se tiver um time muito rápido e ela estiver vulnerável igual é o caso do time de cima Dá pra você focar bastante dano nela Até que antes dela ativar a redução de dano Que aí talvez você possa conseguir eliminar ela Né, a estratégia mais eficaz com uma build tapinha que hoje é a build speed mais ofensiva Ativou o Mu de Curandeiro Né, protegeu ali a A nossa Artemis e Obviamente o Sukiyo arrebentou tudo Lembrando que aqui são times do Jamiel Então a galera tem que separar os times Não vai igual nos duelos galácticos Não dá pra pôr todos OP num único time E depois É, ficar sem personagens OP Pra outras formações Por isso que o Sukiyo inclusive tá aqui né Porque normalmente o Sukiyo já vazou da build de tapinha Ele só tá aparecendo no Jamiel O Sukiyo infelizmente ele se tornou um personagem obsoleto e tá precisando aí do seu CR Né, se ele já estava obsoleto com o lançamento do Shuri Divino Agora com o lançamento do Afrodite Divino Que tá fazendo o Shuri Divino ficar um pouco obsoleto Não tanto, mas tá sendo menos utilizado O Sukiyo tá assim Quase um for fun Uma luta bem paia Diga-se de passagem Não dá pra ver os dados de cima né Mas aqui Não fez nada a exclamação de Athena Que ia ao foco aqui E não fez nada a parte de Coruja Bem assim, substituíveis também Indo aqui pra segunda play Nós temos aqui no primeiro time ninguém Perdeu com o time de Death Toll O time de Death Toll tá aparecendo muito com a Artemis Mas ele venceu depois Teve a vingança O time da Pártida de Coruja venceu aqui Então vamos conferir mais uma play E temos também o Afrodite Divino Que é sempre interessante ver Times diferentes Ainda mais agora que nós temos a Pártida com o Afrodite também Será que terá alguma sinergia ou não? E com essa skin da Pártida muito estilosa, cara Muito estilosa E ganhou da build Speed, né? Que eu já tava falando Que a Pártida é fraca Contra o time Speed Pra aquela estratégia de já socar ela Mas aqui ela O time vai vencer Vamos ver qual que vai ser a estratégia Do jogador aí, né? Então usou o combinho do Death Toll E mais o silêncio, né? Mesmo o... Que o outro vídeo do Death Toll que eu trouxe Ele já usava a skill 2 Aqui não, ele já usou a skill 3 Mas já garantiou a desaceleração aqui De todo mundo pra jogar na frente O Sukiô tá jogando na frente da Atena, inclusive E aí o negócio trava aqui, né? Parabéns pro game Ok, voltamos aqui no Shabadabadá Do nosso amiguinho Death Toll Vamos ver se vai travar de novo no Shura Divino ou não Ó, beleza Deu o primeiro ataque É, a play aqui realmente Deu aquela cavada E... Aí não dá pra gente saber O resultado da play, né? Infelizmente Bugou, né? O duelo aqui Mas a gente sabe que o time da partida Venceu Venceu como? Não sabemos Venceu porque deu um X-Connect? Pode ter dado um X-Connect ali também Não se sabe E o cara ganhou realmente Na sorte Pra nossa alegria Ele também Usou a partida E venceu Vamos ver se vai ser por bug Ou não nessa partida E sem exclamação de Atena Nessa... Nessa parte aqui, né? Do game Só espero que não seja por bug aí Que o cara venceu, né? Porque a gente tá querendo ver também A partida Jogando Então a partida tá em cima Com um time De Reflect Sem a Sasha O legal aqui Que ao contrário daquelas partidas Que eu trouxe Da partida dos duelos galácticos Quem quiser ver Vou deixar nos cards É muito build Reflect Que ele tava usando Aqui não, né? A gente já viu a partida Em outras estratégias também Embora O Oxel Já aumenta bastante A reflexão de dano, né? Ele já usou o Ricochete aqui Vamos ver se ele vai usar o Ricochete aqui de cima É, mas ele não tá usando A estratégia do Reflect, né? Que quem ativou o Ricochete foi embaixo Aqui já está usando uma partida Mais rápida, né? Porque ela jogou bem na frente Então aqui ela já ativou a redução de dano Mas infelizmente Ela travou o Odisseus E travando o Odisseus Ela perde, né? Uma rodada de controle Eu, se quisesse maximizar o controle Da partida Poderia ter ido No Money Goat Ou no Aldebaran Divino Que aí realmente Fica a rodada 1 E a rodada 2 Se ela controlar Quem joga depois dela Ela controla por duas rodadas Se ela controlar Alguém que joga antes dela Aí ela controla somente Na rodada seguinte Que aquela rodada Que ela ativou Já foi Pro inferno Igual que ela Perdeu uma rodada Do Odisseus, tá? Como a parte dela Trabalha também Com a build de Reflect É muito legal A Persephone Reduzindo o dano Reduzindo a vida Dos inimigos, né? E o Alba fica também Para os inimigos Que tem cura Não fica curando tanto também Mas o inimigo Aqui de cima também E ele Coitado Tá Eu acho que eu não vou ficar Querendo ativar Reflect, não Ele vai querer Ficar ativando toda hora Tratamento, né? Mas ele ainda tem a Ele já ativou Novamente Para fazer um loop No Odisseus Lembrando que ela Ela no caso Ela não fica controlada Tá, galera? Quem fica controlada É somente Quem tá com o olho Ela ainda consegue jogar normal Então ela consegue mudar O olho Da coruja Para outra unidade inimiga Ou você pode manter O loop Do olho Já garantindo No inimigo Se sobrar energia Então isso aí É bem legal Da partida também Se não é obrigado Também Mas como o Odisseu Joga na frente dela Então já garantiu Aqui O Odisseu já travado Então aplicou ali Um veneno Nem vi Quem ele eliminou O legal também Da partida É você usar Uma Seraphina Ou um Tanatos Na build Porque como tem muito Odisseus no meta Ela pode pegar O Odisseus E ficar obrigando O Odisseus Já dá o ataque básico E aí Chega bastante A barra Da Seraphina E Tanatos Também Só lhe der uma curada Vai ser aquela luta De mil dias Porque Temos o Albásco Aqui no time de cima E o único DPS Do time de baixo É o Money Gold E o Money Gold Não tá causando dano nenhum Então meio que tá neutralizado Aqui ainda tem a Persephone E aqui vai falecer Pelo seguramento Tem que dar um jeito De causar dano No Money Gold Enquanto ele não eliminar O Money Gold Porque o Money Gold Já tá travado Mas o Money Gold Tá aqui pra curar ainda Então vou acelerar Aqui vezes 3 Porque essa luta Aqui vai demorar demais Já tô prevendo isso É aqui até Que alguém Dá um Swender Embora o Como fala Quase que a A Seraphina ali falece Mas aqui tem um Looney Com dano crescente Da queimadura Ativou a reflexão De dano também E neutralizou o Money Gold Muito bom E o Looney Vai começar também A causar dano extra Com queimadura E a aumentar o dano Causado nos inimigos Com queimadura Então gostei bastante Dessa build aqui De De como é que fala Essa build De Tanker né Somente de tankar Gostei Ele tá lá Tentando tirar o touro Mas todo mundo Com dano nerfado Sangramento Também Vamos ver Ainda tem um revive Ali Desativou ali O olho da coruja E o Looney Agora já vira DPS Agora o Looney Já tá virando DPS Oh Pô Dois Looney DPS Os Looney São os maiores DPS Aqui da conta De cada um Já neutralizou ali Também Aumenta bastante O congelamento Da Serafina De cima É Travou o Money Gold Não é o Money Gold Que tava curando Essa aqui é uma build Muito chata Muito chata mesmo Essas builds aqui Mas eu gostei É uma build aí Que você faz Em duas horas Nos dois horas galácticas Você faz dez partidas E acabou Então foi isso daí A parte de uma build Com menos reflexo Já que Esse aqui Nem usou O ricochete Então gostei Dessa estratégia Pra quem gosta De builds Pra irritar o inimigo Que a luta Nunca acaba E pra fechar Temos aqui A última Que usou um wish Né cara Loucura Temos aqui Perdeu Build de sangramento No Jamiel Sem exclamação De Athena Então a exclamação De Athena Ela literalmente Pareceu ali Somente Pra Naquela luta De tapinha Foi uma participação Que dava bem Pra esquipar Também A parte Da no time anterior Com loony Eu gostei muito Daquela build Da parte Da com loony E vamos fechar Essa play Então só com Sangramento Que não apareceu No Jamiel Chinês Em nenhum momento Que eu vi Só vi Na segunda-feira Pra falar a verdade E no servidor global Também eu não Vi se apareceu A build Sangramento Mas pelo menos Vamos conferir Essa build Sangramento Aqui que venceu O legal é que Ela venceu E tá com Com build Ish E Death Toh Cara Death Toh Tá mitando Muito Né Vamos lá Vai subir O Death Toh Já usar aqui Skill 2 Vamos ver Usou Skill 2 Beleza Já desacelerou Todo mundo Vamos ver se o Afrodite Vai ficar bem na frente É todo mundo Até o Ogseus Que é o personagem Mais rápido Hoje do game Ficou atrás Vamos ver se aquela Luta Que a luta Vai acabar rápido O Death Toh Gastando 2 De energia Já vai facilitar Aqui Mais ataques Do Afrodite Já eliminou Ali Nossa Que combo Que combo Olha isso O time do inimigo Já acabou O Afrodite Ainda bugado Aqui Já eliminou O Afrodite A gente nem viu Eliminou 2 Até que a roda da 1 Tirou os DPS Do inimigo Ele tirou 2 Tirou a Serafina E nem sei quem Que foi o outro Ah foi o Lune Que tá aparecendo Muito aqui Inclusive Mas o time do cara Ficou muito sem DPS Aí não vai ter Muita coisa pra fazer Não E todo mundo Vai jogar primeiro Aqui Então o Kano Já tá até bem Buffado aqui Pra falar a verdade Usou o Ricochete Pra tentar Dar um Reflect De dano No inimigo Ele já vai querer Ativar o Revive Também Me gastar as pegas De energia Pro Afrodite O Dooku Já consegue estourar Mas ele não estourou Aí vai estourar agora Os Sangramentos Que o Afrodite Começou Cara Esse combo Eu vou querer usar No global Nossa Esse combo aqui Eu achei muito top É um time Que tem muita fraqueza Como vocês podem ver Não tem Ou você vence Ou você perde Mas Sei lá Olha o que esse Afrodite Fez Cara E ainda silenciou ele ali Pra dar um Vem pro caixão É Foi uma luta aí Bem Bem legal Gostei dessa build Mas é isso galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Essa outra build De Speed Também Do nosso Afrodite divino E é isso Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu E foi E foi E é isso E é isso